Resultados de ontem da segunda fase da Copa do Brasil em Alagoas, Muricy e América Mineiro empataram em 0x0 no tempo normal e a equipe alagoana venceu a mineira nos pênaltis por 5x4 e avançou para a terceira fase. Outra equipe garantida na terceira fase foi o Boa Vista, que no Canindé derrotou a portuguesa por 2x0. O Bragantino foi até Salvador e foi eliminado ao perder para o Vitória por 3x2. Criciúma e Autos do Piauí empataram em 2x2 no tempo normal. A equipe catarinense venceu nos pênaltis a equipe piauense por 4x13 e está garantida na próxima fase. E os grandes da Série A se classificaram com goleadas. O Esporte Recife venceu em casa o 7 de Dourados do Mato Grosso do Sul por 3x0. No Mineirão, o Cruzeiro fez 6x0 sobre o São Francisco no Pará. E no Beira Rio, em Porto Alegre, o Inter venceu o Oeste de Itápolis por 4x1. Hoje, tem uma partida programada em Curitiba, quando o Coxa recebe o Asa de Apiraca às 21h30. Boa noite. Boa noite.